Oi galera, beleza? Então, hoje eu vou liberar todas as minhas roupas que vocês pedem, né? Vocês pedem aquela roupa lá que eu gravei lá, aquela roupa fina que é muito alta. Essa roupa aqui é até minha roupa principal, cara, vocês querem. E um inscrito pediu também com a roupa antiga minha que eu gravava ali e ele achou muito bonita. Bom, vai estar todas nessas casas aqui, ó. Vai estar tudo aqui, as roupas. Essa aqui é... eu me esqueci, mas é outro traje já. Vai estar nessa casa aqui, aí você me adiciona e que eu vou aceitar você, aí você vem aqui no quintal e pega. Vou mostrar pra vocês quais são as roupas. Esse aqui é um vídeo antigo, né? E essa aqui é a roupa que vocês pedem direto. Essa roupa aqui, nossa, o Roblox Budding é o short dessa roupa. Mas vocês colocam outra roupa. Quer dizer, colocam outro short. Se você quiser, pode mudar tudo. E tem essa roupa aqui minha, que eu só gravo com ela agora, né? E essa roupa aqui que eu gravava antigamente com ela. Ela é muito antiga, muito antiga. Então foi isso, galera. Eu nem ia fazer isso, nem ia colocar minhas roupas aqui. Mas já que vocês pediram, então pronto. Então é isso, galera. Se você gostou, deixa ele aqui e se inscreva-se. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.